Fala aí, galera! Beleza? Franz Emeric aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Franz Emeric Fishing. E hoje o vídeo, galera, é sobre um tema muito sério. É sobre a mortandade de peixes que aconteceu nesse último fim de semana na bacia do Rio das Velhas. Mas antes disso, galera, eu quero fazer um adendo aqui rapidinho pra vocês. São mais de 200 novos inscritos que chegaram aqui no canal de janeiro pra cá. Muita gente nova que chegou. Então eu quero fazer uma apresentação rápida aqui sobre quem eu sou e sobre o canal pra você que chegou agora aqui no Franz Emeric Fishing. Meu nome é Franz Emeric, eu sou brasileiro. Recentemente eu me mudei pra Dinamarca. Tem três anos que eu tô morando aqui nesse paizinho escandinavo maravilhoso. E todos os anos eu faço uma viagem de pesca ao Brasil. Brasil e eu escolho sempre as regiões do norte de Minas Gerais, especialmente a bacia do São Francisco e Rio das Velhas, pra fazer as minhas pescarias. Eu sou de Vaza da Palma, interiorzão, lá do nortão de Minas Gerais. Sou apaixonado pela região. E esse canal eu criei exatamente pra manter esse vínculo com o Brasil e esse vínculo com a região norte de Minas. Então eu uso a plataforma YouTube, o canal, pra divulgar as pescarias que eu faço lá no norte de Minas, divulgar a pesca esportiva e o potencial da peça esportiva da bacia do São Francisco e do Rio das Velhas, pro Brasil e pro mundo. Então hoje eu posso falar que eu sou um turista que pesca no meu próprio quintal lá no Brasil. Então são mais de 100 vídeos publicados lá no canal, tem muito conteúdo bacana, muita pescaria boa, muito vídeo bom que já publiquei. Então vai aí na página do canal no YouTube, consome esse conteúdo. Se possível, deixa o like lá nos vídeos, tem muito tema legal, coisa boa. E fica ligado, ativa aí o sino de notificações pra receber os vídeos quando eu publico eles, porque tem muito projeto bom pra 2024. Tem muita coisa boa que eu vou fazer, tem mais idas ao Brasil e muito mais temas que eu vou abordar, beleza? E agora voltando aqui pro tema principal do vídeo, que é um tema muito sério e muito importante, que foi essa recente mortandade de peixes que aconteceu aí na bacia do Rio das Velhas. Eu moro a 10 mil quilômetros de distância do Brasil, então eu recebo todas as informações da pesca esportiva na região, do que tá pegando de peixe, do que tá acontecendo. Eu me informo, eu recebo essas informações via redes sociais, Instagram, Facebook e principalmente o WhatsApp, na forma de mensagens, vídeos, que eu recebo dos grupos que eu faço parte, dos meus amigos pescadores que mandam pra mim. E eu acordei no último fim de semana com essa péssima notícia, essas terríveis imagens que eu vou mostrar pra vocês aí agora. Acompanhe aí. Ô, os meninos! Aí, ó, tem coisa boa e tem coisa ruim também, né, sô? Infelizmente, ó, infelizmente, ó o tanto de peixe no rio descendo morto aí, ó, nós estamos aqui em Santo Hipólito, aí ó a ponte aí, ó, aí os pescadores, amigo nosso aí, tinha falado que o rio aí pra cima aí, ó, o rio descendo aí, ó, tava com contaminação, não sei, alguma coisa que tá acontecendo, olha o tamanho das curimbas descendo pro rio abaixo, ó, curimba, dourado, olha ali, olha ali, olha o tamanho daqueles pacos ali, gente, olha, ei, tristeza que dá, moço. Hoje, dia, acho que dia 9, dia 10, né, o rio tá manifestado de peixe, o peixe morreu, olha, olha aí, ó, dourado. É cada espiauzão, é cada espiauzão, é cada espiauzão, aí, ó, vai comando, beleza. Olha ali, ó, olha que peixe, é, peixe, um atrás do outro, aí, que peixe é assim, que matar grande, não é, cara, que matar grande, dourado, agora, olha, quantos quilos dá um dourado desse, olha, olha, quantos quilos dá um dourado desse, olha, 10 quilos, que nem nessa região aqui, a gente pega um dourado desse tamanho, olha o tamaninho desse aí, galera, olha, só chegando perto, descendo, o tamaninho da criança. Então, quando eu recebi essas imagens horríveis aí, desses douradão, desses surubim, em Pacomã, Curimba, Piau, tudo descendo morto o rio, eu fiquei preocupado. Então, comecei a entrar em contato com os amigos pescadores lá da região, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de pesca, comecei a ligar pra um, mandar mensagem pra outro, o que que aconteceu? Fui perguntando aqui, perguntando aqui lá, entrei no site da, do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, não achei informações, entrei no site do Manoelzão, do projeto Manoelzão, que lida com os temas relativos ao Rio das Velhas, não achei nada, então não consegui achar nada oficial, além das imagens e vídeos que eu recebi no WhatsApp. Então, eu fiquei com muito mais dúvidas do que com respostas, eu tive muito mais perguntas do que respostas. O que que aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? O que que levou essa mortandade? Foi produto químico? Foi vazamento de produto químico? Foi estouro de barragem de contenção de rejeitos? Essa água vai ser própria pra agricultura, depois que isso aconteceu? As pessoas vão poder beber essa água? Isso vai trazer prejuízo pro ser humano? Então, tem muito mais dúvidas do que respostas. Então, nessa de perguntar, pesquisar, mandar mensagem pra um, mandar mensagem pra outro, eu consegui o contato de um pesquisador que trabalha com as equipes da UFMG e da UFLA, da Federal de Lavras, que trabalham fazendo pesquisas pro projeto Manoelzão na bacia do Rio das Velhas. E esse rapaz me informou, me deu todas essas informações que eu vou passar pra vocês agora sobre o que aconteceu. Numa comunidade rural lá de Presidente Juscelino, lá na bacia do Rio Paraúna, caiu uma chuva muito forte, uma tromba d'água, numa região montanhosa lá da comunidade rural, e numa determinada propriedade, que tinha várias barraginhas, essa chuva foi acumulando, estourou uma barraginha, foi estourando barraginhas, barraginhas, e foi lavando, descendo esse material argiloso, cheio de matéria orgânica, com volume muito grande, muito forte, e inclusive passou no meio do caminho, no meio desse caminho dessa massa de matéria que foi descendo, passou numa área brejada, numa área estagnada, cheia de bactéria anaeróbica e matéria orgânica, foi tomando volume e atingiu, todo esse material atingiu de uma vez só o Rio Paraúna, todo esse volume de material caiu dentro do Rio Paraúna de uma vez. Então, vamos lá, vamos lá. O que que acontece? Como levou um tanto de bactéria que antes eram anaeróbicas, de repente elas foram expostas ao oxigênio, essas próprias bactérias passam a consumir oxigênio, de uma vez, mais um fator para competir com o peixe por oxigênio, e além do mais, como esse material está todo em suspensão, está todo misturado com a água, isso entra nas brancas dos peixes, tampando ali aquelas brancas dos peixes, impedindo as trocas gasosas. Literalmente, os peixes afogaram, ficaram sufocados e não conseguiam respirar. Então, no Paraúna, no Rio Paraúna, na altura de mais ou menos 20 a 25 quilômetros do encontro com o Rio das Velhas, aconteceu esse encontro desse material com o Paraúna, e onde começou a morrer peixe. Então, esse volume muito grande caiu ali, matou peixes ali na região, e foi descendo o Rio Paraúna abaixo, até encontrar com o Rio das Velhas, desceu o Velhas abaixo. Agora, morreu peixe ali no Paraúna, e a gente não sabe também se morreu peixe no Velhas também. Mas o que a gente sabe é, estamos na época das chuvas, o volume de água é maior, e a velocidade do rio é maior também. Então, quando esse material atingiu o Rio das Velhas, rapidamente esse material desceu o rio, chegando ali. Por isso que a gente tem registros em Santo Hipólito, a gente tem registros em Laçância, a gente tem registros em Vaz da Palma, desse material, dessa água leitosa, cinzentada, meio cimentada, tem esse registro desse material passando, e dos peixes descendo mortos. Você vê que o peixe já está em estado avançado de decomposição quando ele chega em Vaz da Palma, por exemplo, entendeu? É triste, é ruim, porque morre peixe, morre matriz, dá um impacto no rio, mas, graças a Deus, é um fenômeno natural. Não é veneno que caiu na água, não é barragem de rejeitos que estourou, não é agricultura defensiva agrícola. Gente, isso é fora da lógica. Não é pivô central que vazou e depositou material no rio. A gente tende a culpar o agronegócio sempre, e não é culpa do agronegócio. Infelizmente, infelizmente, é um fenômeno natural que aconteceu. Então, isso traz um pouco de alívio, porque os meus parentes, os meus pais moram em Vaz da Palma, os pais da minha esposa moram em Vaz da Palma, os meus amigos, família, estão lá em Vaz da Palma. Essas pessoas consomem diariamente essa água do Velhas. Então, isso é um alento pra gente, que, felizmente, é um fenômeno que não é causado pelo homem, mas é triste porque morre peixe. Então, provavelmente, foi isso que aconteceu. Então, a linha do tempo desse acontecimento ficou da seguinte forma. A chuva caiu, né? Essa tromba d'água caiu entre terça e quarta, seis e sete de fevereiro. As autoridades foram alertadas entre sete e oito de fevereiro, quarta e quinta. IEF, Polícia Militar, Projeto Manuelzão, inclusive é a data do BO que foi lavrado na área. Tem um BO da Polícia Militar que eu recebi no celular, não vou colocar aqui porque eu acho que não é conveniente. E entre sábado e domingo, dez e onze, esse material passou por Vaz da Palma, onde tivemos vários registros de alguns amigos pescadores. Então, é isso que aconteceu. Esse é o time frame. Agora, vocês vão acompanhar aí o estrago que essa tromba d'água fez na área. As imagens, acho que elas falam por si mesmo. Acompanhem e deem uma olhada. Tentem imaginar a amplitude, a escala, o tamanho desse fenômeno e a consequência disso tudo. Acompanhem e deem uma olhada. Então, pessoal, está explicado. Quiser mais detalhes, tiver dúvidas, escreve aí nos comentários. Se tiver informações diferentes, se eu não estou falando coisa aqui, se está faltando coisa que eu tenho que falar aqui, deixa eu saber, escreve nos comentários. Então, pescadores, fiquem tranquilos. Vai ter peixe para a gente esse ano, um pouquinho menos, mas lá na região de La Sance, Vaz da Palma, Santa Hipólita, vai ter peixe para nós. Então, podemos pescar tranquilo. Podemos beber a água aí do Velhas, tranquilo. Pessoal de Vaz da Palma, La Sance, consome essa água, estamos tranquilos. Então, escreve para mim, se tiver mais dúvidas aí nos comentários, deixa aí o que você acha. E vamos orar, torcer para esse rio nosso. Vamos cuidar do nosso rio. Vamos soltar as matrizes, vamos preservar o máximo que a gente puder. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado pela audiência. Se não é inscrito no canal, se torne inscrito aí, clica aí, se inscreva. Gostou do vídeo, deixa o like e ativa o sininho de notificações para acompanhar aqui Franz Emeric Fishing, trazendo aí mais um vídeo para vocês. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.